Queria que você falasse desse América nessa Série B aí. Nós temos essa brechinha, que o jeitinho brasileiro dá pra tudo, né? Tem até brecha, tem a janela da janela. Na Série A e na Série B tem até o dia 19 pra contratar. Como é que você vê essa Série B? É a América que estreia contra o Botafogo fora de casa. O Santos é uma equipe muito forte nessa Série B. Aí eu queria que você falasse da competição e se é que tem um investimento nessa semana aí de estreia. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Sérgio. É um prazer. Tem muito carinho aí por todos e por você especialmente. Com relação a 2024, hoje eu estava até conversando com muita gente porque o 2023 não sai da cabeça, né? Então, vice-campeão da Copa São Paulo, perdemos aquele título atlético, quarta de final da Sul-Americana, quarta de final da Copa do Brasil e aquele desempenho. Então, esse filme passa toda hora na cabeça e nós resolvemos mudar pra 2024, né? Quando eu falo nós, hoje o futebol do América, eu sou o presidente, o Euler trabalha comigo e o Fred. Nós três temos a responsabilidade do futebol e trabalhamos numa total sintonia, e aí, esse ano, nós trouxemos o Cauã, que era uma vontade que eu já tinha há algum tempo de dar oportunidade, e eu confesso que a minha decepção de eu não ter julgado a final do Mineiro, que disparadamente o melhor time do campeonato mineiro foi o América, no meu entendimento. E olha que não estou aqui com nenhuma soberba, não, até o próprio Hulk falou isso, depois do jogo América-Atlético, nós temos um belo campeonato, que escorregamos um jogo bobo contra o Vila, que nós não ganhamos o jogo, perdemos o primeiro lugar, e acabamos sendo eliminados daquele primeiro clássico atlético. O que eu vejo dessa Série B? Talvez essa Série B, ela tenha a maior dose de desconhecimento de quem vai chegar. Ah, o Santos contratou o Santos aí. O Santos não jogou a Série B, ele não conhece a Série B. Não significa que ele vai ter sucesso na Série B. Tudo leva a crer que o plantel do Santos vai fazer uma boa Série B. Mas a Série B não é assim. Cruzeiro passou por essa dificuldade, o Vasco passou por essa dificuldade, todos os times passaram. Normalmente, o time que tem mais estrutura e tem mais background, ele resiste à dificuldade e depois se recupera. Que a dificuldade vai vir, você não tenha dúvida, porque você pega sete times de São Paulo. Você pega o Ceará, o Goiás, o Curitiba e o Esporte. Nós já estamos falando de onze times, o América, doze. E aí você ainda tem Série B, Vila Nova, outros times, o Havaí, que é um time tradicional, difícil. Então, é uma Série B que você não tem noção do que vai acontecer. O que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que nós temos um time organizado, um time que sabe o que está fazendo em campo, tem suas dificuldades, que a gente percebe, mas também ele tem um plantel de um nível diferenciado. você tem Alê, Juninho e Moisés no meio, você tem o Benítez no banco, você tem o Ades para o nosso centro, você tem vários atacantes, agora dissemos o Vinícius. A nossa zaga se acertou ao longo desse ano, o Cauã se acertou. Então, o que eu enxergo aí, respondendo a sua pergunta, o Tejota? Onde ainda é o nosso problema? Ainda acho que podemos ser mais agressivos em termos de ataque. Então, se você me perguntar, o que pode acontecer? Pode acontecer uma ou duas contratações do meio para frente. Isso pode acontecer. Como também pode não acontecer nada. Estou vivendo uma dificuldade com o Rodrigo Varanda, que deu uma descabeçada, ele está um pouco afastado, nós estamos resolvendo os problemas dele. Se ele não recuperar, é uma vaga que eu preciso de repor. E talvez mais um atacante de área. Não diria que é possível, porque também a limitação da janela, conforme ser dito, ela é muito grande. Só podem julgar jogadores que precisam estar do ar. A gente não tem um universo tão grande para trazer esses jogadores. Essa posição é uma hora de a gente trazer um jogador sul-americano, como nós tentamos, e trouxemos na primeira fase, no ano passado, de um ano atrasado, que deu muito certo. Presidente, explica para a gente o que está acontecendo com o Varanda. O Varanda, na verdade, ele é um belo jogador, um menino muito bom, mas o Varanda tem uma origem difícil, com muita dificuldade, muitos problemas familiares, agora a mãe dele está doente, ele tem um descontrole financeiro de lidar com os seus negócios, e a origem acaba afetando os relacionamentos. Então, ele tem alguns problemas financeiros, nós estamos tentando resolver, ele tem filho, ele tem família fora de Belo Horizonte, toda hora tem um problema, é uma família que não tem muita condição. Então, ele deu uma desarrumada. Esse episódio da internet, isso é o de menos. Isso é o de menos, é coisa de menino e tal, esse não é o problema do Varanda. O problema do Varanda é a vida pessoal, que a gente tem que ajustar, porque não dá para ser condescendente, se nós quisermos chegar ao lugar.